Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo real de abertura de uma empresa a nível federal aqui nos Estados Unidos. Como obter o EI Number, que é o Employer Identification Number. Então eu vou mostrar o passo a passo do como você deve fazer. Lembrando que no vídeo anterior nós fizemos a abertura de uma empresa aqui no estado da Flórida. Foi feito todo o registro, o registro já foi aprovado pelo estado. No caso, a cliente já recebeu a documentação e agora é o momento de obtenção do EI Number totalmente gratuito através da internet. Uma vez que a proprietária tem Social Security Number, ou seja, ela é uma residente fiscal aqui nos Estados Unidos. E vai conseguir obter muito rapidamente o EI Number através do site do IRS, conforme vou mostrar aqui para vocês. Quando é não residente, isso é um outro processo, mas aí eu vou gravar um outro vídeo explicando como você obtém o EI Number. Para quem não tem Social Security Number aqui nos Estados Unidos, para quem, por exemplo, mora no Brasil e quer abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. É um outro processo, um pouco diferente, não dá para fazer totalmente online, você precisa enviar o formulário, enfim. Mas aí é um para um outro vídeo. Para esse vídeo, vou mostrar para vocês o passo a passo do como fazer a abertura de uma empresa a nível federal, no caso o registro, para a obtenção do EI Number. Vamos lá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que você tem que vir é ao site do IRS. Então nesse endereço, que eu vou colocar o link também aqui abaixo do vídeo. IRS.gov, Business, Small Business, Self-Employed, Apply for an Employer Identification Number, EI N Online. Nesse site tem todos os elementos, cada passo que você deve seguir. No caso, a gente vai fazer a submissão da nossa aplicação online. Então você vai clicar aqui, Apply Online Now. Existe essa ferramenta do IRS, que é denominada EIN Assistant, que é um assistente para ajudar você a fazer a aplicação. Clicamos aqui em Begin Application, já vai aparecer as informações, geralmente vem um aviso também, tá? Informações do governo, etc. Você está entrando num site governamental, você vai clicar OK, aceitar com os termos e vai avançar. Aqui já foi direto, porque eu já tinha feito isso anteriormente, então ficou na memória do cookie do computador. E ficou na memória do computador, por isso que eu não precisei, mas quando você for fazer a primeira vez, você vai reparar isso. A primeira etapa, né? A identificação. Você vai ter que dizer que tipo de empresa. No caso, a empresa que a gente registrou no estado da Flórida, por isso que você tem que fazer primeiro o registro. Antes de obter o EIN Number, você tem que registrar. Então, essa empresa é uma LLC, uma Limit Liability Company. Então, a gente vai escolher, poderia ser uma Corporation, mas no caso é uma LLC, a gente vai apertar Continue. Aqui fala o que é uma LLC, tá? Algumas informações, a gente já explicou isso também ao longo do curso. Aqui é muito importante, quantos membros tem nessa LLC? No caso, é uma Single Member LLC, então, somente uma dona. A proprietária é uma dona, então a gente vai escolher uma dona. Onde que essa empresa está localizada? Então, a gente vai escolher o estado da Flórida, uma empresa que foi aberta aqui no estado da Flórida. Vamos clicar OK. Aqui ele tem algumas informações, né? Como você é considerado uma Single Member LLC, você inicialmente vai ser classificado, considerado como uma Disregard Entity. Ou seja, a declaração de imposto de renda que a proprietária vai ter que fazer é na própria declaração de imposto de renda individual, formulário 1040. O mesmo formulário que ela faz da declaração do imposto de renda de maneira geral, dela, né? De todas as rendas, ela vai adicionar o Schedule C para fazer a declaração das atividades da empresa que ela acabou de abrir e está registrando junto ao IRS, ok? Então, vamos apertar Continue. Então, já está tudo aqui. Aqui você tem que escolher qual é a melhor razão, o que você está aplicando para um IA Number. Para contratar funcionários, para abrir uma conta bancária, etc. Na verdade, ela está começando um novo negócio. Então, select this option if you are beginning a new business. É o caso da proprietária que está começando uma nova empresa. Então, nós vamos escolher Start a New Business. Você vê que tem várias opções que você pode estar aí escolhendo, dependendo, obviamente, da sua situação. Quem é o responsável por essa LLC? Então, aqui nós vamos pegar os dados da proprietária, que é a Member da LLC, e também, ao mesmo tempo, ela é o Registry Agent, como a gente desenvolveu lá na abertura no vídeo anterior. Para proteção, nós vamos ter uma taxa, obviamente, preservando a confidencialidade das informações da cliente. Mas vamos colocar aqui os dados. And First Name. Agora, vamos colocar o Social Security. Agora, vamos colocar o Social Security. Number, que também é uma informação confidencial e sensível. A gente colocou tarde, é quem vai escolher. Eu sou um dos owners, ou membros, ou gerentes dessa LLC? Sim. Ela é como se ela tivesse feito. Eu estou fazendo aqui para ela, mas como se ela tivesse, ela mesmo fazendo a abertura da empresa, uma vez que ela está acompanhando, tá, gente? Ela está acompanhando aqui. Ela está na gravação junto comigo. Eu estou fazendo, ela está acompanhando tudo isso que eu estou fazendo aqui. Então, como se fosse ela, ela mesma é uma das donas da empresa, ela está preenchendo. Vamos colocar agora o endereço, que também vamos proteger por questões de confidencialidade. Então, aqui a gente coloca todos os dados referentes aonde que está localizado fisicamente a empresa, que é o endereço, e também é solicitado o número do telefone, no caso da pessoa responsável, tá bom? Aqui pergunta se existe um outro endereço diferente, não é o caso, então a gente coloca não. A gente conferiu tudo. O endereço aqui, eles já verificaram que é um endereço verificado no database do IRS, então a gente vai aceitar, ok? A data, apesar que é que está preservado, mas aqui embaixo vai aparecer no vídeo, só o endereço que a gente está preservando, mas é um endereço verificado, vou pedir o nosso editor para manter pelo menos essa frasezinha aqui, Verify Street, para mostrar que é o endereço verificado, tá bom? Tapa, mas deixa pelo menos isso. Vai aceitar? Muito bem. Agora a gente vai entrar com os dados do nome legal da empresa, se estiver usando um DBA, que é como se fosse um nome fantasia, a gente também vai colocar, no caso dessa empresa ela não tem um DBA registrado, então a gente vai colocar simplesmente o nome, que a gente vai preservar também, mas aqui você escreve o nome da sua LLC que você já tinha criado, o nome. Então, tomar muito cuidado para evitar erros, tá? Tem que ter muito cuidado, não precisa fazer rápido, faz devagar, conferindo tudinho. Como eu disse, a proprietária está aqui me acompanhando, então antes que a gente edita o vídeo, eu peço a ela, confere, está tudo ok? A gente vai avançando. Mesma coisa você quando você for criar a sua LLC e solicitar a obtenção do seu IAE number. Então ela já conferiu, que eu já perguntei a ela, aqui é qual que é o counting, já está com o endereço verificado, o estado onde que a empresa foi organizada, que é a Florida, e a data, nós temos uma data efetiva, a data foi o mês de janeiro, nesse mês foi aberto, no ano de 2023. Então nós vamos colocar aqui qual foi a data, ele nem pede a data, na verdade pede o dia, perdão, só pede a data, o mês e o ano, e aperta continue. Algumas perguntas, se esse business tem algum motor veículo que tem mais de 50, não, não é o caso, não tem. Se esse business está envolvido em gambling, que é jogo, não, é um serviço de limpeza. Se esse business tem que fazer, não, também não tem o excise tax return, não é o caso, que ela não vende, ela presta serviço. Se ela vende álcool, cigarro ou armas de fogo, também não. E se ela tem ou espera de ter algum empregado nos próximos 12 meses, também não, não é o caso de ter nenhum empregado nos próximos 12 meses. Tá bom? Então apertando, preenchemos tudo, não. Agora você tem que preencher qual a categoria que melhor descreve o business. Então temos acomodação, construção, finanças, serviços alimentícios, healthcare, que é saúde, insurance, manufacturing, fabricação, real estate, que é imobiliário, rental e leasing, varejo, social, transportation, warehousing, wholesale. Vai ser outros que ela trabalha como serviços de limpeza, tá? A gente não viu aqui nenhuma que se enquadrasse aqui em nenhum dessas opções. Então a gente vai colocar como outros. No caso aqui, qual o melhor descreve sua atividade principal? Consultoria, manufacturing, service. Ela vai prestar serviços, tá? De prestação de serviços de limpeza e serviços de uma maneira geral. Então a gente vai colocar como serviço. Não é produto, ela não vai vender produtos, ela não é uma empresa de consultoria, não é uma organização religiosa, nada disso. Não é uma atividade de aluguel, de rental, income, nem reparações. Então vai ser serviços, ok? Clicamos em continue, qual é o principal serviço? Aí aqui você vai colocar cleaning, service, serviços de limpeza, que foi para isso que foi constituída a empresa, ok? A LLC. Você tem duas opções de receber a sua carta, né? Você pode escolher uma delas. Você pode receber ela online, você vai receber via PDF, né? Imediatamente a gente vai poder. Ou você pode receber através do endereço, que vai levar em torno de quatro semanas para receber. Geralmente a gente escolhe online. Você já recebe o E-Number, automaticamente o arquivo PDF. Você já vai poder imprimir. É só que quem não tem vai ter que instalar, mas hoje praticamente todo mundo tem a extensão PDF para poder a leitura desse tipo de arquivo. Mesmo assim, o IRS te dá o link para você, se você não tiver. Então nós vamos escolher receber a carta online. Aperta continue. Aqui a gente vai conferir todas as informações. A gente vai preservar as informações por questões de confidencialidade. Eu vou pedir à proprietária, que é uma aluna minha, para poder checar tudo, se está tudo de acordo, para a gente poder concluir o processo. Então vou pedir a ela. Daqui a pouco eu já volto. Vai ter uma ediçãozinha no vídeo, mas já já volto. Então já foi feita a conferência de todas as informações. Sempre, viu? Informações da RLC. Aqui tem os campos que você pode ver, que a gente está tapando. Endereço. O nome da pessoa responsável. Tipo de serviço. Que no caso a gente pode deixar aqui. Serviço. Tipo de serviço. Isso aqui pode aparecer para vocês verem qual é a principal atividade. O IRS pergunta. E você vai responder essas perguntas. e qual é o objetivo e nós vamos apertar Submit. Vamos submeter o pedido para o IRS. E it's done. Já está. Assign. We are in number. Você já tem. We are in number. Já temos. Viu como que é fácil? Cinco minutos. Free. Grátis. É só você ter as informações de registro. É anterior. No estado. E você pode fazer isso. Importante. Tem escritório de contabilidade aqui nos Estados Unidos que cobra 800, 850, 900, mil dólares para fazer isso. Eu estou ensinando para vocês aqui. Enfim. Qualquer um pode aprender. Qualquer um pode fazer. Procedimento extremamente simples, rápido e fácil. Então clicando aqui. Aqui eu tenho que proteger o nome e o número. Obviamente. Clicando aqui. A gente já tem. We are in number. Vai abrir um arquivo PDF. Com a cartinha do IRS. Ou seja. Sei lá. Dez minutos. A gente conseguiu. We are in number. Totalmente online. Eletronicamente. Sem custo nenhum. Somente o tempo de fazer corretamente a obtenção. E assim. A proprietária. A minha aluna. Já está pronta para pegar a documentação. E no banco. Abrir a conta bancária. E começar a operar. Trabalhar. Prosperar. E crescer muito com o seu negócio. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Como sempre digo. Vamos em frente. Um abração.